Polícia Civil de Minas Gerais realizou, na manhã de hoje, a Operação La Santuza, visando a repressão ao tráfico de drogas no bairro Santa Rosália, na Zona Leste. Bicho pegou na Zona Leste, Polícia Civil pra tudo quanto é lado, helicóptero, aeronave também, equipe por terra e equipe pelo espaço aéreo. Olha só quanta viatura no Santa Rosália na madrugada de hoje. De acordo com a polícia, durante a operação, foram cumpridos 29 mandados de busca domiciliar além de mandados de prisão e de busca e apreensão de adolescentes. Participaram da ação 140 policiais civis com apoio aéreo e do canil da Polícia Civil do Estado. A operação foi realizada aqui em Poços de Caldas, em Ribeirão Preto e no Estado de São Paulo também. A ação foi coordenada pelo delegado Clayson Brenne por meio de um levantamento sobre o alto índice de ocorrências por tráfico de drogas ali na região do Santa Rosália. Gente, ali é impressionante, realmente, o quanto enxuga um gelo e o tráfico está sempre no mesmo ritmo. Durante a coletiva de imprensa, no final da manhã de hoje, os delegados falaram sobre a operação. A nossa equipe passou por lá e você acompanha tudo aqui no plantão. Nesta data foi deflagrada a Operação La Santussa, aqui na cidade de Poços de Caldas. Foram, no total, cumpridos hoje 29 mandados de busca e apreensão. Essa operação foi coordenada pelo doutor Clayson, sob supervisão do delegado regional, do doutor Gustavo, e com apoio logístico do 18º Departamento de Polícia Civil. No total, participaram dessa operação cerca de 140 policiais. Nós tivemos policiais de cinco regionais que pertencem ao 18º Departamento. Então, Alfenas, São Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Muzambinho e Passos. E foram presas nove pessoas, nove maiores, apreendidos oito adolescentes, e arrecadada certa quantia em dinheiro e também entorpecentes e outros elementos, outros objetos que vão servir para a instrução probatória desse inquérito policial. Bom, essa investigação teve início a partir de levantamentos realizados pela Agência de Inteligência Policial da Delegacia Regional de Poços de Caldas, que detectou um grande número de ocorrências versando sobre o crime de tráfico de drogas na região do bairro Santa Rosália. Em razão disso, houve necessidade de uma intervenção, através de uma investigação séria, responsável e complexa, onde os investigadores da Agência de Inteligência conseguiram detectar e relacionar todos os envolvidos com a mercancia e lista de drogas nesse bairro e nas imediações aqui em Poços de Caldas. Foram arrolados tanto os pequenos distribuidores, denominados aviõezinhos do tráfico, quanto indivíduos que estavam na metade da cadeia de comando da organização criminosa, quanto os indivíduos que estavam na cabeça da cadeia de comando. Portanto, a investigação foi feita de maneira complexa, de modo a alcançar todos os envolvidos com o tráfico de drogas nesse bairro, nessa região da cidade. Para se ter uma ideia, apenas no ano de 2020 até o mês de novembro, foram 100 ocorrências de tráfico de drogas ali nas imediações da rua Gabrielina, naquele campo de futebol, onde o tráfico acontece 24 horas por dia. E a dificuldade que a polícia militar, que faz um trabalho preventivo, encontra naquela localidade é o fato deles utilizarem de adolescentes para fazer a venda. Então, como nós não temos um local adequado para internação de adolescentes aqui no sul de Minas, na maioria das vezes eles são liberados. Por isso que nós fizemos um trabalho inverso, de buscar identificar aqueles que cooptam esses adolescentes, aqueles que distribuem as drogas e aqueles que passam apenas para recolher o dinheiro, que são as principais lideranças, e conseguimos ao longo desse ano de investigação, bastante monitoramento no local e análise de muitas informações sigilosas, nós conseguimos identificar toda a rede, a trama da organização criminosa, e é por essa razão também que eles estão presos, por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Esse mandado que foi cumprido no estado de São Paulo, especificamente na cidade de Ribeirão Preto, era de um dos principais alvos dos operadores do tráfico de drogas no bairro Santa Rosália. A gente não imagina, tem um elo até com o estado de São Paulo, Ribeirão Preto, que é uma grande cidade no interior de São Paulo. E a fala do Dr. Clayson Breno, não vou me prolongar aqui, ela é sensacional. O estado não dá a garantia, os governadores se mostram incompetentes, se mostraram no passado e vai se mostrando esse ano também. Nós não temos nenhum presídio digno aqui na nossa cidade, quiçá um local para abrigar esses menores que estão, infelizmente, perdidos no mundo do tráfico. Olha só, a Polícia Militar, por meio da equipe do Tático Móvel, as equipes do Tático Móvel e rondas ostensivas com cães, realizou agora há pouco uma grande apreensão de drogas na Rodovia do Contorno. Olha a imagem, Rodovia do Contorno, Zona Sul, da Zona Leste para a Zona Sul, Atena, Cão de Faro e Ação é garantia de notícia no plantão. Segundo a Polícia Militar, após receber denúncias, dando conta que em uma mata entre a Rua Caconde e a Avenida Contorno, esse local seria utilizado para esconder as drogas. A operação da polícia, junto com o Cão de Faro, Atena, como eu disse, deu nesse terreno aí, olha só, uma grande quantidade de materiais para o tráfico. Foram cinco, aproximadamente, a ocorrência está em andamento, de cinco a seis quilos de maconha, balança de precisão, material usado para embalar drogas também. Até o momento, ninguém foi preso e a polícia continua nas buscas na região. O material apreendido está sendo encaminhado, neste momento, para a Delegacia da Polícia Civil.